agora a gente está dentro da residência pessoal com cautela estives fala aí pessoal tudo beleza com vocês tinex game plays estou de volta aqui no gta 5 pessoal hoje a gente não está fazendo um vídeo aí com a rocan mas antes pessoal de estar começando o vídeo aí eu queria tá visando aí pra galerinha que tem sempre pergunta qual que é o nome das músicas das intro que eu uso galera solta a descrição do vídeo que lá tem tudinho certinho beleza tem um face do canal tem skype muita gente não solta a descrição então aí acaba não vendo e fica perguntando no chat tal e aí muitas vezes não consigo responder é então eu queria antes de estar com essa novidade avisando isso e também avisando um pessoal aí que anda bravo comigo a respeito de mod pessoal galera é eu acho que eu já falei isso uma vez mas só que eu vou estar falando novamente eu não faço modos pessoal ou apenas ganho compro os modos alguns eu ganho outros eu compro a maioria eu compro e eu grave pessoal então não adianta essa galera que fica bravo fica xingando aí acaba a cabo bloqueando aí do canal não adianta ficar bravo comigo pessoal não faço os modos eu apenas compro e gravo então quem quiser tá comprando aí o mod seu também exclusivo é o canal do turu é de gta 4 vim lá e é de gta 5 beleza pessoal aí vocês que estejam dando um jeito de entrar em contato com eles comprando mod não adianta pessoal vim querer me xingar aí igual tá acontecendo daí tá me deixando até triste decepcionada e com o canal porque tô tentando fazer o melhor e algumas pessoas não entendem eu vou explicar os cara acha que eu sou egoísta tal não quero passar mas não é isso pessoal e não tem como eu passar uma coisa que eu comprei entendeu que aí eu acabo gastando dinheiro e soltando então acaba ficando ruim então a pessoa não entenda o meu lado não é que eu não eu tô negando mas é que eu comprei eu vou fazer o uso entendeu então é isso pessoal é então a galerinha aí esteja soltando a descrição do vídeo pra pra tá vendo acho que alguma coisa ali no mapa deixa eu ver até um alguma coisinha aqui e e pra ver tudo certinho beleza esse carrinho amarelo esse carrinho amarelo pessoal tô jogando no controle de play 2 é isso mesmo cara esse carro tá suspeito velho deixa eu ver se eu consigo abordar ele tentar tirar tirar essa pessoa do carro vai 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 olha olha sai 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 deixa eu pegar uma arma aqui caramba eu me confundo basta oi nossa nossa velho corre o cara tá armado o cara tá armado velho nossa troca de tiro aqui ó cadê minha arma velho porque tirou a arma da mão se é um bloco e cadê cadê o maluco o cara tá não é isso aqui ó paul vejei aqui o indivíduo caramba levei uns tiros ainda velho o indivíduo aqui ó em óbito pessoal ainda não sei como consigo fazer bastante coisa aciona o esse negocinho aqui tudo pelo pelo controle do play 2 entendeu achei bem interessante é tudo pelo controle única coisa que eu não consegui fazer pelo controle do play 2 foi aceitar as ocorrências mas o resto funcionou normal cadê o carro dele aquele na que a minha moto a gente é óbvio como um veículo parece que tá com drogas eu aceitá-lo aqui lá atrás ó vai coloca o capacete coloca o capacete beleza vamos lá vamos ver se no controle que eu piloto melhor né bom vamos lá parece um veículo que tá transitando aí com entorpecentes pelo que eu vi ali mais ou menos nossa velho vamos voltar por aqui ó só o cachorro está latindo complicado para mim se eu não gravar pessoal não vou ter vídeos então me desculpem se sai muito alto alguns latidos aí não posso fazer nada vamos lá vamos lá o carro opa trem abre abre aqui ó vamos lá não vou chamar o apoio ainda também faz tudo isso pelo única coisa que eu não faço aqui no gta 5 pelo controle é só aceitar as ocorrências o carro tá dentro da água deixa eu desligar aqui 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 que mira eu me confundi caramba eu tô com medo o outro vai querer correr o cara ia atirar vocês viram que ele quebrou até o vidro caiu ó consigo deixa eu caramba vai opa vai bora bora vai cara prende ele caramba vai 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 caramba velho tá foda prender esse cara aí consegui pelo controle ainda tô me adaptando pessoal então não liguem não só que pelo controle achei mais da hora velho ah pode ver que os comandinho lá em cima tudo no controle a droga ali ó caiu a droga droga caiu aqui ó a lá o pacote pacote de droga aí recolhi a droga a evidência agora peraí que eu vou passar aqui o mouse um pouco deixa eu aqui ó vai 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 lá pra frente nós colhemos a evidência já vai de joelho beleza agora que eu já passo pro controle é só pra mim não porque aqui essa parte buga mesmo peraí bom então vamos chamar aqui uma uma viatura cadê agora eu esqueci pra onde eu saio aqui aí beleza vai de joelho de joelho de joelho deixa eu apertar o b aqui pessoal e chamar uma uma viatura pra vir buscar esse cara beleza já chamamos agora eu vou ir ali vamos ver se o carro tá aqui ainda patrulhamento e carro caminha moto tá lá a moto não some menos mal né não sei como o iml vai vir aqui mas nós vamos chamar né de tudo de toda forma nós vamos chamar chamar aqui beleza beleza chamei tudo no controle cara é bem diferente falar pra vocês achei que ia ser eu tipo eu joguei um pouco antes também né pra mim ver se ia dar certo tudo o iml tá vindo lá e vou chamar também o guincho aqui ah ele pediu pra remover o corpo bom ele foi acionado já a gente depois vamos tá aí pula 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 depois eles já estão cientes aí que tem que vir buscar o caminhão depois que o os cara aí pegarem o corpo aí do do cara que tá lá dentro né enquanto isso a gente vão retornar ao patrulhamento guardando ocorrências pá vamos ver que ocorrência que essa deixa eu aceitar ela vamos lá pessoal eu coloquei bastante plugins novo eita eita o iml passando aí algumas eu não conheço ainda porque vocês sabem aí eu fiquei um tempo sem trazer gta 5 porque ele atualizou tem até uns videozinhos de corrida e ele atualizou e aí não deu pra mim tá gravando porque tem que atualizar o rage atualizar tudo certinho então acabei ficando meio ausente aí do gta 5 opa não veio a placa vamos lá aqui na frente mas nós tínhamos um antigamente uns plugins muito louco velho agora infelizmente ele foi embora né atualiza o gta 5 fode tudo eu tenho um videozinho pra soltar pra vocês de gta 5 das pá para a moto aqui Steve ó parece que é um assalto lá dentro da loja hein avançando onde que é abaixo aqui deixa eu pegar a arma de novo derrubei outro ali ó tem caras armado ali fora tem o outro lá dentro lá ó derrubei aquele que tava lá dentro da loja daqui parece que era cúmplice mas eles não perceberam a presa opa aqui ó os caras nem viu olha lá olha lá vai querer matar o o dono da loja não ele tava tentando matar o dono da loja velho vai 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 entra derrubamos dois vamos com cautela dois ladrões olha o dinheiro que eles já tinham recolhido aqui ó os caras estão encapuzados tudo bem com o senhor aí? a gente vacilando também bom aqui não tem nada caramba velho nossa velho tem um civil ali ferido vou tá chamando o IML caramba bicho ainda conseguiram atingir um cara tá tremendo até velho o cara tá tremendo de medo vou ficar calma aí senhor vou aguardar a chegada do IML vou pedir uma pra uma viatura vir até aqui aí o IML já chegou e a viatura tá vindo pra continuar aí a aqui ó chegou a Space Fox e a gente vamos continuar aí o patrulhamento né a gente não tem né pessoal no no teclado bom então vamos retomar o patrulhamento aí com a ROKAN assim que tiver outra ocorrência a gente retorna já tá caindo a noite e vamos lá patrulhando pessoal tamo com outra ocorrência aqui ó vocês podem ver bug ler eu acho que isso daqui é um eita nossa que que aconteceu nossa caramba velho bate parece que bugou o jogo a pessoa falando em bugou meu show do play o que uso para gravar aqui né os vídeos ele às vezes está dando uns bugs então vocês vão ver que às vezes vai dar uma talvez na hora que a editar pode dar uma atrasada na voz aí é tipo assim talvez passar direto não perceber então é é que vocês saibam aí que não é lag do pc em nada é o é o shadow play eu até agora joguei eu tô jogando o jogo ele não deu uma travadinha mas aí pra vocês vai dar umas talvez alguma parte que tiver andando rápido ele vai dar um corte um uma pulada de cena sei lá é também louco se tem é então bug lá não está né bug lá eu acho que é assim que se pronuncia não sei também muito bem é eu acho que isso daqui é um alarme disparou aqui por pelas redondezas alarme de alguma loja e nós vamos lá verificar aí com a roca roca aqui primeira pessoa essa xd 660 vou pessoal opa aqui ó nossa velho agora deu uma travada mesmo pessoal nossa vem bem aqui nessa favela aqui cara vou parar aqui vamos fazendo a incursão a pé aparentemente é dentro de alguma dessas casas vamos ver o backup pressionar zero deixa eu apertar o zero aqui para ver opa chegou mais viaturas aqui para dar um apoio cheio ajuda aí ajuda aí a procurar acho que está aqui dentro acho que está dentro dessa casa em pessoal sei não não sei também se essa casa é em tráfico por aqui se for por aqui não é é o seguinte velho todo mundo aí com a mão na cama pro chão vai 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 todo mundo ser levado para o dp vai 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 agora tem que passar pô pc pessoal por teclado porque senão ele da um bug vai todo mundo viu não sai ninguém daqui vai todo mundo ser conduzido aí Ó, como eu não achei ninguém Eu achei mais fácil Pra mim tá Tá conduzindo o pessoal Todo aqui Então nós vamos fazer isso Tem mais uns cara Suspeito ali em cima Tem mais essa moça Vai, vai Ó, já chegando viaturas aqui A Duster já chegou aí pra Conduzir também é O mesmo ali, ó Vai encher de polícia Vai, de joelho Isso Já vamos chamar Outra viatura Senhora aí também Ó, já chegando outra Duster, nossa vai encher de polícia Na favela, véi, que top vai ficar Vamos prendendo essa Motos da ROCAM Polícia, aí já tudo Chegando pra Pra conduzir De joelho Vai ter essa Aí todo mundo Caramba, aquela ali não vai vir Vai buscar Vai, você também Vai de joelho Vai vir pro chão É, primeiro é pro chão, né Beleza, vamos prendendo essa Aquela ali, eu acho que ela bugou ali, hein Viatura Chegando aqui Saindo, né Várias viaturas, ó E vai chegar mais ainda Que não é isso Deixa eu tirar Essa mulher Vocês aí Acho que esses caras aqui Tá tudo envolvido também No QRU Olha Aí sim Bugou legal Quer ver o Kai lá embaixo? Não Sorte Nossa, velho Tá enchendo de polícia aqui, cara Olha só Olha só o tanto de viatura Os policiais indo Buscar aí os Os indivíduos E aí nós vamos Completando aqui a QRU Mas nós conduzimos todo mundo A Zinha aqui tomando uma Vai também Pode largar aí a bebida Caiu lá embaixo Vai Vai, filha Pera de dar trabalho Nossa, cara Tem viatura com sirene ligada Que barulheira Nossa, tá dando tiro aí Pra algum lado, hein Tô ouvindo o tiro Prender essa daqui também Prender não, né Vão ser Todos aí Conduzidos Só o DP Nice A Fox aí Dirigindo Dirigindo a Space Só aquela mulher ali Que ficou bugada, hein Estranho, cara Todos foi buscado Menos aquela lá Vou fazer de novo Procedimento com ela Deixa eu fazer de novo Procedimento com essa daqui Pessoal Essa daqui Tá complicado Aí, ó Agora foi Bom, acho que aqui Não tem muito mais Do que a gente Tá fazendo Deixa eu ver se aqui Tem Ctrl E Opa É dentro da casa Vai, vai, vai Com calma Com calma Pra lá, Steve Minha casa é aqui Bom, nós prendemos Aqueles lá Tavam lá na frente Agora a gente Tá dentro da residência Pessoal Com cautela Steve Perdeu, 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 perdeu Perdeu, perdeu Prende, prende, prende Fica aí no chão No chão Vai, vai, vai Calma Caramba, a porta Tá puxada ali, pessoal O que que aconteceu? Ah, prendendo, pessoal Era só esse indivíduo mesmo É, Ctrl Y Tá pedindo pra apertar Pegamos aí o indivíduo Ainda não demos um tiro nele Rapaz, sorte que a gente Passou lá na frente Beleza, pessoal Conseguimos prender o indivíduo Chamar uma viatura aqui Deixa eu vir buscar o O criminoso que tava fazendo roubo Aí na residência Deixa eu ver lá na frente Não tem nada Mas creio que não Beleza, pessoal Conseguimos completar Então é assim, pessoal Várias prisões Efetuadas aí Pela equipe de Rokan Deixa eu sair daqui Dessas sirenes Então, pessoal Vocês puderam acompanhar aí Um pouco do serviço Da Rokan Espero que tenham curtido É, foi bem conturbado Ali, né No finalzinho Porque Vocês viram lá Que o Que eu não sabia muito bem Né Ocorrência nova Mas agora Eu já tô Ligado já E vocês viram Que foi da hora Né Ocorrência Nós viemos aqui Numa residência Onde era Favela Aí, ó E E vocês aí Os três Parou Quatro caras Parou 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 Eu acho que esses caras Não tem nada Não Tem nada É só uma casa Abandonada Mas bom, pessoal Então eu vou encerrar O vídeo por aqui Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Se curtiu Não esquece de estar Deixando aquele like As viaturas já Fazendo o cerco Ali, ó É, pra Era pra O certo era Ele ser feito antes Tem viaturas fazendo A guarda lá E a guarda aqui, ó Ficou bem top A KRO Então, pessoal É isso aí Espero que tenham Gostado do vídeo Se curtiu Não esquece de estar Deixando aquele like Beleza, pessoal Que fortalece muito o canal E é isso aí Valeu, falou Abraços Até o próximo vídeo E fui